Big Malismo, um fenômeno que atinge nove a cada dez famílias. A gente até tenta sair de casa só com uma bolsinha. Mas é sempre um... Mãe, cadê meu skate? Posso levar o patô? Bem-vindos ao Big Malismo. Mais que um estilo de vida, uma necessidade. Necessidade de espaço big, de tecnologia big, de segurança big. Tudo isso pra uma saidinha de 200 metros, sabe? Novo Chevrolet Spin. Tudo é big. Chevrolet.